Os caseirinhos aqui vão mandar duas ou três do Gustavo Boy da Antigona que curta até hoje. Tô boladão sempre me movimentando Olha a paciência que nós temos com fulano Deu vários pés, ele insiste a atravessar Daquele jeito é nós que temos que cobrar Quero ouvir, vamos lá, é tudo nosso Fé em Deus, respeite o próximo Sem simpatia vacilou Um virou o voodô tá tão difícil de você entender Nós vai nas pistas pra botar pra fuder Então fala que é nóis Desbaratina é contenção pro vapor Se os bota vem na pista não pega por favor Desbaratina o beco tá fechado Na fuga não é esqueta eu vou correr pra esse lado Então reze pra eu não te ver Que homem é você Só quem bandeira a favela Tamo de olho em você Vacila pra ver Pilantra quer dar volta Cê já era Reze pra eu não te ver Que homem é você Só quem bandeira a favela Tamo de olho em você Vacila pra ver Pilantra quer dar volta Cê já era Caralho, parece que foi feita hoje a música Fala a verdade Maquiavélico Tira a máscara façante Deselegante A quebrada inflamou Maquiavélico Tira a máscara façante Deselegante A quebrada inflamou Vocês pensaram que nós ia ficar calado Se enganaram que aqui ninguém paga de otário Rapaziada, tá sempre na rua sombria A noite é fria, mas mesmo assim tem correria Disposição todo mundo tem com seu blindão Se a chave esquenta dá no pé e deixa seus Irmão, ai seu covarde Tu vai parar atrás da grade Será decapitado Se chega com a maldade Bolou a sede Fumaça o vento levou E é só o cheiro De mato queimado De tucons aliado Jamais seremos derrotados Maquiavélico Tira a máscara façante Deselegante A quebrada inflamou E é só o cheiro Essa aqui do boy, ó Eu vim pra desabafar que seja meu destino Decretado o julgamento, o martelo batido Com o coração partido, meus irmãos na tranca Paz, justiça, liberdade, fé e esperança Respeite o meu apelo Vai meu sentimento Um forte apoio, uma saudade, as grades é um pesadelo Nem tudo está perdido A pena se confirma Tantos planos, várias cenas, é carga negativa A bola bateu na trave, pros irmãos é o desespero No dia a dia, conviveste Os mano tão sofrendo É só sinistra a noite, cai fragante a marizinha E os ratos cinza nos enquadram em tropa na esquina Às vezes eu te pergunto Por que tudo tem fim? Não substime a lei do crime, meus irmãos é assim Eu sou, mas eu Quando a bola come, você lembra de Deus Eu não sou mais que você Você não é mais que Eu sou, mas eu Quando a bola come, você lembra de Deus Eu não sou mais que você Você não é mais que eu De dia ou de noite aqui a bala come Vale então executado, vai agarrar seu clone Só zica, quem diria filme, só os guerreiros Invadindo consciente os menores, veneno Rádio, continuação, hein?